E a Sanfer abriu a porta da construção para quem não tinha essa possibilidade. Agora financiamento direto com a Caixa Econômica Federal para quem ganha menos de 12 salários mínimos. Isso mesmo. É bom isso, Antônio. É excelente. Você que está construindo, ou aquele que está pensando em reformar também, não é só para construção, para reforma vale. Para quem ganha até 12 salários mínimos, você tem até 7 mil reais de compra em matéria de construção, com até 96 meses para pagar. Com juros. Com juros, acredite se quiser, preste atenção, de 3% a 7% ao ano. E o que a pessoa precisa fazer para conseguir? Quem ganha menos de 12 salários mínimos? Quem ganha menos de 12, você vem até a Sanfer, dê uma ligadinha antes, tem alguns documentos que você precisa trazer. Nós temos uma equipe treinada, pessoal preparado para preencher a ficha. Nós temos técnicos de identificação que vão auxiliar. A gente vai fazer o preenchimento, juntar os documentos e dar entrada na Caixa. Você não vai perder tempo, você só vai na Caixa Econômica no dia de assinar o contrato para liberar o seu preenche. financiamento. Muito bom, né, gente? Agora, para quem ganha acima de 12 salários mínimos... Então vai ficar de fora também. Eles têm agora o ConstruCard. É um cartão, se você é correntista da Caixa, você procura o seu gerente na Caixa que ele vai lhe dar. O ConstruCard é um cartão para compra de materiais de construção. Para quem não é correntista... Para quem não é correntista, vem até a Sanfer, a gente vai preencher a proposta do ConstruCard, encaminhar a Caixa, eles vão estudar, vão lhe dar um limite. Você vai ter até 36 meses para pagar com juros de 1% ao mês mais BR. Isso para quem ganha acima de 12 salários mínimos. Ninguém fica de fora sem a Sanfer. É muito bom, né? Essa abertura que a Sanfer oferece para você. Então não perca tempo, você que está construindo ou reformando a sua casa e tem as condições de pagamento da loja também. Cinco pagamentos, tem cartão de crédito. Você pode... Liga no 0800-156-1000 que a gente pode dar maiores informações. E o horário de segunda a sexta das 7h30, 19h e sábado até as 18h. Uma loja fica no comecinho da Rodovia dos Imigrantes, a 100 metros do Viaduto da Bandeirantes, na pista sentido Santos. E a outra? A 100 metros do metrô Jabaquara. Telefone 0800-156-1000, Sanfer, abrindo a porta para quem está querendo construir ou reformar a casa. Não perca, hein?